Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, um amigo hoje me informou que o Yakuza 7 Like a Dragon, jogo recém-lançado aí, que eu fiz até vídeo aí pra vocês sobre como pegar 2 milhões facilmente no jogo, ele vai receber legendas em português e legenda russa em 2021, galera. Ele me mandou uma foto mostrando que tá na loja do jogo, né, na loja do PS4. Eu creio que esteja na loja do Xbox também, lá o anúncio lá, né, no caso escrito com uma estrelinha no final, né, uma informação importante, que em 2021 vai ter a legenda em português e a legenda russa. Eu vou deixar escrito aí nos comentários, pois eu não cheguei a conferir a loja do Xbox, mas pro PlayStation 4 confirmaram que vai vir por forma de atualização, né, creio que é assim pra outras plataformas também, PC e Xbox, creio eu. Como eu disse, eu vou conferir, aí eu vou deixar escrito aí nos comentários pra vocês se vai ter pro PC e pro Xbox também as legendas, mas eu acho que vai sim, galera. E eu fico feliz que vai ter, que muita gente que deixa de jogar um jogo bom desse, galera, por causa de legenda, gente que não manja nada de inglês, vai poder aproveitar. Pra mim, pelo menos, tipo, galera, eu não sou um expert em inglês, mas eu consigo jogar e consigo entender a história do jogo, entender o que eu tô fazendo. Agora, já pra quem não sabe nada, nada, nada mesmo, vai ser muito bom, galera. Mas é aquilo, gente, não deixem de jogar os outros só porque estão em inglês, né, façam o esforço que vocês conseguem, porque eu consegui, creio que vocês conseguem também. Mesmo aí quem sabe muito pouco, se jogar ali e não entendeu muita coisa, procura na internet que vocês vão achar algo sobre a história, algo que vocês não entenderam. Isso aí é normal, gente, pra quem não manja muito de inglês, entendeu? E é isso, galera. Só afirmando aqui mais uma vez, o Yakuza 7, galera, ele é uma continuação, ele não é um jogo spin-off da franquia. Você pode começar por ele, só que você vai perder muita referência e assuntos que aconteceram anteriormente na franquia, tá bom? Só queria deixar esse aviso pra vocês, beleza? É um jogão, como eu tinha dito no vídeo anterior, quando eu terminar o jogo eu faço uma análise dele aqui no canal, tudo bem? E vou estar deixando aí na descrição ou fixado nos comentários o link da loja da PSN pra quem quiser conferir com os próprios olhos, tudo bem, galera? Então é isso, espero que tenham gostado da notícia aí, que as legendas vão vir pro Yakuza 7, né? Muito obrigado a todos, valeu, até a próxima aí, tchau! Tchau!